Bem pessoal, dando continuidade aqui a nossa videoaula, eu vou mostrar para vocês aqui agora como que a gente passa essa informação que chega do Arduino para o servidor para um cliente, por exemplo, utilizando o browser. Para isso a gente vai precisar instalar aqui dois pacotes, eu já fiz para a gente ganhar tempo, que é o socket.io, você dá esse comando aqui, npm install socket.io e o npm install express. Esses dois pacotes são bem interessantes, o express é um framework que permite que você construa aplicativos utilizando o Node.js de uma maneira bem mais prática e o socket vai te ajudar a fazer uma conexão via socket entre o nosso servidor que está aqui rodando no Node e o cliente, que no caso vai ser um browser. Então, aqui o nosso código, a gente só vai precisar incluir algumas diretivas aqui, antes de mais nada vamos dar um espaço aqui e vamos criar aqui uma variável chamada app. Essa variável vai, nós vamos aqui utilizar o express, a gente inclui aqui e aqui a gente já instancia o objeto. Vamos precisar aqui do express, porque a gente vai ter que fazer uma configuração aqui, que o Node.js, a maneira como o site do socket.io ensina a instanciar um servidor utilizando o socket, não permite que a gente faça algumas configurações, como por exemplo, você utilizar um diretório para fornecer arquivos públicos para o seu site, por exemplo, arquivos JavaScript, arquivos CSS, imagens, etc. Então, a gente vai fazer aqui de seguinte maneira express, utilizar estático e aqui a gente passa um parâmetro, que é o nome do diretório mais uma pastinha public e a gente fornece nossos arquivos. A gente precisa aqui de outra variável, que vai ser o nosso servidor, a gente vai deixar o servidor aí funcionando, né, e aqui a gente instancia o nosso app. Já instanciamos o nosso servidor e passamos a configuração do express para o nosso servidor. E, finalmente, IO, que vai ser o nosso socket, o socket.io, e aqui a gente instancia o nosso servidor HTTP. Feito isso, a gente já tem um aplicativo que utiliza o express, o socket e o servidor já funcionando, tudo configurado para a gente. Beleza, a gente só precisa definir aqui uma rota, né, utilizando o get do nosso aplicativo, a gente coloca aqui o diretório root. No nosso callback a gente registra aqui alguns parâmetros como requisição e resposta. Quando o usuário enviar uma requisição para o diretório root do nosso aplicativo, a gente vai enviar uma resposta aqui. SendFile, e a gente vai mandar o nosso index.html. Tranquilo? Beleza, agora a gente cria a nossa variável aqui, vou chamar de mySocket. E agora a gente vai, eu vou colocar depois da porta serial, a gente vai começar a implementar alguns funções e eventos para o nosso socket, né. Eu precisei declarar aqui o socket separadamente porque ele vai ser instanciado em um certo momento e depois a gente vai querer manipular esse dado. Talvez nesse momento aqui a gente nem vai utilizar, mas é bom já ter o valor disponível, né. Então primeiramente a gente vai registrar aqui o evento connection, que é quando a gente recebe um usuário conectado ao nosso, conectou-se ao nosso servidor, né. Aqui na função a gente recebe um socket nesse momento. E aqui a gente simplesmente vai informar que o usuário está conectado. Pronto. Beleza? Então, tranquilo, né. Até agora tudo configurado, a gente só vai agora, quando receber um valor da... Quando receber um valor na serial, a gente vai simplesmente enviar, emitir um evento para o nosso cliente para que ele possa receber esse dado lá no browser. Então a gente registrou aqui o evento data, certo? Ao invés da gente ficar logando aqui, eu vou comentar essa linha, a gente vai utilizar aqui o emit. Com isso, a gente vai definir um nome para um evento e a gente passa algum parâmetro aqui. Eu vou definir um nome aqui, por exemplo, dado. Arduino vai ser o nome do nosso evento. O servidor vai emitir esse evento e o nosso cliente vai ficar esperando que esse evento ocorra. E a gente vai simplesmente passar aqui um objeto. Eu vou dar um nome aqui de... Valor. E aqui a gente passa, por exemplo... Aquele parâmetro lá de cima, né. Esse parâmetro aqui, dados. Vou colocar data para diferenciar, né. Data. E aqui a gente já tem o nosso... A nossa configuração do servidor. Beleza? Quando tiver um dado disponível, esse dado vai estar aqui, data. A gente vai emitir um evento chamado dado Arduino. E vamos passar um objeto com um campo chamado valor. E aqui a gente passa o dado que chegou. Tranquilo, agora a gente só precisa deixar o nosso servidor aqui escutando em uma porta. Para que ele se torne acessível, né. Aqui a gente diz a porta, por exemplo, a porta 3000. E no callback aqui... A gente apenas informa ao usuário, né. Que o servidor está rodando. E aí fica mais... Mais tranquilo para a gente... Observar. Vamos ver aqui se dá para... Vamos testar primeiro, né. Ver se está tudo ok. Aumentar a fonte aqui. Beleza. Bem, eu já instalei, né. Não tem necessidade de instalar novamente. Vamos ver aqui o Node. App.js. Algum módulo aí, não. Não está disponível. Express. Instalar aqui. Vamos ver se ele instala aqui. Eu vou haver instalado aqui o Express. Eu vou haver instalado aqui o Express. Enfim, vamos aguardar para ver o que é que vai dar aqui. Instalou, né. Beleza. Já deu certo aqui. Eu vou só... Pegar o Arduino. Que a gente já havia configurado ontem. Esse aqui, pessoal, foi algum conflito aí do pacote. Eu reinstalei aqui o Express. O Express, ele funcionou corretamente. Só vou agora conectar o Arduino aqui. Para ele encontrar a porta, né. Que a gente tentou. Que a gente programou na outra aula. Então, vamos executar. Então, o servidor está funcionando aqui na porta 3000. E a porta já está aberta. Beleza. Agora a gente vai partir para... Para a gente programar o lado cliente, né. Que é aquele que vai estabelecer a conexão com o servidor via soquete. Muito simples. Aqui a gente vai... Vamos pegar aqui um... Um template HTML5. Na verdade, esse aqui é o do Bootstrap. Ver se ele tem algum... Não tem o ZNIP. Beleza. A gente aproveita isso aqui. Vou salvar. Vou colocar aqui index.html. A gente pode remover aqui, né. Essas configurações aqui do Bootstrap. Aqui vamos colocar... Arduino Node.js. E aqui a gente vai simplesmente... No nosso body aqui, a gente vai incluir um... Um script. A gente não precisa mais dizer o tipo, né. No HTML5. E... A gente vai incluir aqui o... Source. Com isso a gente vai... Colocar o endereço aqui do nosso Socket. Socket. Você vai colocar... Socket.io Barra... Socket.io .js Isso aqui ele vai obter do servidor quando ele... Quando o cliente acessar essa página. Ou aquele endereço. A gente vai fornecer um objeto. Socket.io Para que ele possa manipular as informações. Que vão... Que vão chegar do servidor. Os eventos. Certo? Então aqui a gente vai simplesmente... Utilizar o nosso... Utilizar o nosso objeto. E vamos aqui registrar alguns eventos. Então a gente... Isso aqui pode ir lá no header. Script. A gente vem aqui. E faz... Socket.io .com. 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 Bem parecido. Então... A gente pega o nosso evento. A gente pega lá o nosso... Evento. Que foi o dado Arduino. Quando ele perceber que chegou alguma informação. A gente vai simplesmente... Criar uma função. Que vai passar o parâmetro aqui para a gente. .com. .com. O campo valor. Então a gente vai simplesmente dar um... Por enquanto a gente vai dar um... Console.log aqui. Dado. A gente salva, né? Vamos ver aqui se está tudo ok. Vamos ver aqui se está tudo ok. Vamos conferir. Vamos ver o que acontece se a gente... Rodar o servidor. E acessar a porta... 3000 do nosso localhost. Acessou. Vamos ver aqui. Abriu o console. A gente teve... Abri aqui. Console. Não achou a referência do... Socket. Ah, a gente esqueceu de distanciar aqui, né? A gente precisa distanciar o... O nosso socket. Que a gente recebeu esse objeto aqui. Quando você inclui isso aqui. Você já tem acesso ao... Aos objetos... Necessários para estabelecer a comunicação. A gente distancia aqui um novo... Um novo socket. E a gente depois... A gente pode registrar os... Os eventos. Vamos iniciar o servidor aqui. A gente vem aqui dar um F5. E aqui no console a gente pode ver... Que os valores já estão chegando, certo? Eles estão chegando aí via a porta serial. Do Arduino, passando para o nosso servidor Node.js. Que por sua vez está transmitindo aqui... Via socket... Para um cliente... Que acessou aqui pelo browser. Então com isso aqui a gente já pode... Utilizar em vários... Vários aplicativos diferentes aí. Você pode... Você pode estar plotando o gráfico. Você pode estar aí... Monitorando esse dado aí por... Vários dispositivos e colocar no seu servidor, na internet. E aí você fica... Fica... Fica a sua... Sua vontade aí para... Utilizar isso. Na próxima videoaula eu vou... Explicar como que a gente... Coloca um gráfico aqui para... Esses dados ficarem sendo plotados. E a gente... Visualizar a curva que está sendo formada. Então por enquanto é isso. Falou galera.